Aplicação de chute rodado em meio a combinação de golpes de mão. Quer aprender a usar esse chute sem ser de forma isolada? Você confere a partir de agora. Eu sou o Guilherme Tridade, você está no canal RTF, e você confere a partir de agora como usar um chute rodado em meio a uma combinação. Você não vai usar só simplesmente o chute de forma isolada, que muitas vezes você demonstra. Eu estou aqui, fica em posição de combate, Geleia. Fica em posição de combate, combate, se protege. O Geleia está aqui. Se eu começar a puxar um chute rodado, as chances de ele ver o meu chute e se proteger são muito grandes. É a mesma coisa, eu estou aqui. Fica aí, Geleia. Qual é a primeira reação quando ele vê o chute? É se proteger ou recuar, seja qual for o golpe. Não, Geleia talvez é um pouquinho faísca atrasada, mas se você botar outra pessoa, vai responder. É brincadeira, tá? Você não é faísca atrasada. Nem pega fogo, nem faísca tem. Então, o que eu posso fazer para colocar? Eu costumo dizer para não usar chute isolado, seja ele qual for. Eu estou aqui com a Geleia, vou entrar de low kick. Sempre demonstra, sempre há mais posição quando você coloca. Os golpes são mais fortes, trabalhando dessa maneira? Sim, você consegue colocar golpes contundentes, porém, muitas vezes se torna ineficiente por não conseguir conectar o golpe. Então, por isso que eu prefiro, está no meio da combinação, protege o rosto da Geleia, senão vai conectar. Opa, fiz ele proteger, ele esqueceu um pouquinho da parte de baixo, e eu vou lá e coloco um chute embaixo nele. Então, eu consigo mascarar o golpe de real, contundência, o golpe que eu quero, de fato, conectar nele, com essas combinações. E agora, o chute rodado não é diferente. Eu estou aqui com o Geleia, e eu vou começar de um princípio bem básico, conectando um golpezinho antes de colocar esse chute rodado. O chute rodado, eu quero colocar o spinning back kick, induzir na cabeça do Geleia. Mas eu estou aqui, imagine o seguinte, eu não vou colocar uma combinação complexa para vocês. Quem já fez exatamente igual ao que eu vou estar falando aqui para vocês, é o Júnior Cigano, ou o Vitor Belfort, você já vai conseguir ver alguns videozinhos deles usando isso no UFC. Se eu quiser, eu consigo induzir o meu adversário ir para o lado que eu quero. Então, eu já vou chegar nesse ponto aqui. Então, o que eu vou fazer agora com o Geleia? O Geleia aqui, eu vou jogar jab. Joguei o jab aqui na mãozinha do Geleia, tá? O Geleia só vai virar aqui a mãozinha de lado, e aqui vai vir meu segundo golpe, que é o chute rodado. Então, peguei, olha só, na hora do jab, eu já estou começando o princípio do meu chute. Estou aqui, comecei, olha só, eu já dei o passinho aqui meio para trás, já virando para conectar o meu chute lá no meu ponto de impacto. Agora, vamos supor que o Geleia esteja próximo das cordas do ringue ou do queixo. O Geleia está fugindo sempre para o meu lado de cá. Se eu pegar aqui, foge para cá. Eu joguei aqui o jab aqui, eu vou jogar o chute rodado, opa! O meu chute rodado não vai alcançar o Geleia. Então, o ideal para que esse chute chegue mais contundência, é que o Geleia vá para aquele lado. Vai para cá, Geleia, por exemplo. E eu, opa! Vou conectar esse chute com bastante contundência. Então, muitas vezes, você nem joga esse jab com a intenção de acertar de fato o adversário. Você já joga buscando para o lado. Estou aqui, dei o passinho para o lado, ele vai querer fugir para cá. É natural. O ser humano, principalmente na questão de combate, você empurra para ele, ele vai querer fazer uma força contrária. É normal. Eu vou puxar ele aqui, vamos puxar aqui. Ele não vai deixar eu puxar a cabeça dele para dar uma olhada. Eu vou empurrar ele para colocar ele na grade. Ele não vai deixar, né? Então, muitas vezes, você empurra com a ideia de puxar. Então, às vezes, você puxa com a ideia de empurrar. Porque você tem que fazer um momentinho de opar. Eu tenho que induzir ele a fazer o que eu quero. E não é, às vezes, a força bruta. Você botar aqui, vamos para lá, vamos para lá. Ele vai brigar contra. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Aqui ele vem. Não resisti. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu jogar o golpe reto, muitas vezes, ele só vai para trás. Foi para trás, se eu vou ficar aqui e, opa, o chute vai passar no vazio. Então, olha só. Eu estou aqui com geleia, eu joguei aqui já. Então, vamos botar aqui. Se eu jogar aqui, é o jab direto. Jab direto. Joguei aqui. Opa. Ele vem um pouquinho para cá e eu busco ele com o meu chute rodado aqui do lado. Então, estou lá. Joguei lá. Vamos botar aqui, essa mãozinha. Vamos focar só no chute rodado. Então, vou botar ela aqui. Eu já estou virando, já estou dando um passinho em ângulo aqui. Na hora do meu jab. Estou lá, postando de combate. Conectei. Pegou ele na pontinha do calcanhar ali. Meu objetivo aqui era conectar o chute com contundência. Então, eu joguei um golpe, mascarando o meu chute. Joguei, mascarei. Conectei o meu chute lá. Então, olha só. Se você ainda não sabe como fazer o spinning back kick, não confere aqui no insert que o Felipe vai estar disponível. Vai lá e confere passo a passo de como executar esse chute. Treina ele. Quando você vê que tem êxito, você vem e começa a aplicar ele com uma combinação. Essa combinação é bastante simples. Vai ter outros vídeos, onde eu vou colocar ele com combinações mais complexas. Com golpes, maior número de golpes. E terminando com chute rodado ou até outros golpes. Então, mais essa questão. Vamos começar do princípio. Do beabá aqui. Conectei lá no jab. Chutei. Volta a posição de combate. Botei lá o jab. Chutei. Vamos lá. Joguei lá o jab. Chutei. Eu posso colocar também ele com um cruzado. O geleia está lá. Eu cruzei aqui, olha. E já estou virando. Olha que barbaro. Eu estou lá. Cruzei. Coloquei o chute. Tem um lado que pode acontecer. Quando eu cruzo aqui na cabeça do geleia, protege a cabeça. Cruzei aqui. Ele já está protegendo ali. E aí, na hora que vier o chute, ele já está aqui. Mas é normal. Quando você sente um lado pegar aqui, ele já espera do outro. Então, se por um acaso ele tomar aqui e ele está esperando aqui, há a chance de você conectar. Então, é sempre uma incógnita. Porque é a imprevisibilidade do ser humano. Então, eu joguei lá o jab. Chutei rodado. Outra possibilidade. Exato. Chutei rodado. Esse cruzado não necessariamente tem que conectar no adversário. Porque cruzado é um golpe curto. Tudo aqui. Cruzado. E olha onde é que está a cabeça do geleia. Está na medida de distância. Está na distância ideal para conectar o chute. Mas não cruzado. Então, eu só estou aqui. O objetivo é só mascarar. Eu estou aqui de longa distância. Eu lá. Busquei. E busquei ele com o chute. A mão não chegou nem na manopla. Estou lá. Busquei. E fui lá com o chute. Eu posso colocar ainda com combinações um pouquinho mais complexas. Eu estou lá com o geleia. Joguei direto. Cruzado. Chute. Então, eu estou lá. Coloquei lá. É um pouquinho mais complexo. Mas você vai conseguir desenvolver passo a passo. Começa pelo jab. Chute rodado. Jab. Chute rodado. Faça só o cruzado. Chute rodado. Cruzado. Chute rodado. Depois coloca o direto. Você pode colocar só o direto também. Coloca o geleia. Direto. Olha a volta do meu direto. Já aqui, ó. Tac, 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 tac. Eu venho trazer o impulso para ele. Girei todo o corpo para lá. Puxo toda essa força centrífuga para colocar meu chute. Então, está lá. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Dê um confere aqui na minha luva. Legal, né? Você consegue conferir essa luva aqui pelo link na descrição desse vídeo. E comprar ela com até 10% de desconto usando o cupom RTF10. Tudo maiúsculo. Agradeço mais uma vez a participação do gelequinha que está sempre com nós aqui. Dê um confere aqui. O gelequinha chega para cá. Nesses quadradinhos, outros vídeos que o Filipe pode deixar disponível para vocês. Não deixe também de conferir a explicação sobre o chute rodado. Por hoje é só. E até a próxima. Tchau lá.